Paraisópolis Vai, 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 vai Que que essa novinha fez? Que o Guga nunca esquece Que que essa novinha fez? Que o Guga não se esquece Ela foi mamando do capô até 17 Ela foi mamando do capô até 17 Ela foi mamando do capô até 17 Itabama pira é vai, Itabama pira é vai DJ Guga tá tocando e as piranhas pede mais Itabama pira é vai, Itabama pira é vai DJ, DJ Guga tá tocando e as piranhas pede mais Hoje é certo, dá bom, onde vai dar bom? Hoje é certo, dá bom, vem sujar meu cobertor Estreia o meu colchão Vem sujar meu cobertor Estreia o meu colchão Onde vai dar bom? Hoje é certo, dá bom Onde vai dar bom? Hoje é certo, dá bom Vem sujar meu cobertor Estreia o meu colchão Vem sujar meu cobertor Estreia o meu colchão Com bravo tesouro DJ Guga Paraisópolis, terra da putaria DJ Guga batizou Paraisópolis, baile da 17 Putaria mano, é o museu da putaria Quem é Guga? Quem é Guga? Quem é Guga? Capota é dezessete, ela foi mamando do Capota é dezessete Então mama pira é vai, então mama pira é vai DJ Gunga ta tocando e as piranhas pede mais Então mama pira é vai, então mama pira é vai DJ DJ Gunga ta tocando e as piranhas pede mais Hoje é certo da bão, onde vai da bão? Hoje é certo da bão Vem suja meu cobertor, estreia o meu colchão Hoje vai da bão, hoje é certo da bão Hoje é certo da bão, vem suja meu cobertor, estreia o meu colchão Vem suja meu cobertor, estreia o meu colchão DJ Gunga DJ Gunga